E vai na vida do Douglas, As Aventuras de Tio Paulo. E que é isso aí, mano. Tá, recentemente na internet. Mas você acredita que eu não assisti esse filme até hoje do Tio Paulo, mano? Eu entendo, eu sei qual foi o contexto, eu sei tudo. Já vi memes relacionados, rio todas a ver que tem um meme. E é errado, eu sei. Mas eu acho engraçado e não tem o que fazer. Mas até hoje, tu vai ver que aparece, olha, o vídeo do Tio Paulo aqui, mas a mulher, eu não vejo, eu não tenho o mínimo de interesse. A internet vem acontecendo em cada coisa que me faz questionar a existência da humanidade. Porque o problema da humanidade é a humanidade. Tio Paulo, Tio Paulo é um cara que tava indo com a sua sobrinha pegar empréstimo e no caminho ele ainda tava vivo, mas acabou morrendo. Enquanto a bicha percebe isso, ela caga pra esse, continuando andando com o cadáver até o banco. Mas ela percebeu, ela percebeu que o Tio Paulo foi de F? Foi de cadeira de rodas? Foi de crédito com bancário? Eu paro pra comer alguma coisa, enquanto o Tio Paulo tava ali duro, morto. Mas não, ela já sabia, eu já sabia, tipo, eu não acompanhei notícia de nada. Tipo assim, quando tudo iniciou, eu achei que ela tinha levado ele, foi já morto, tá ligado? Pra assinar e ela ficar com dinheiro. Mesmo assim, ela foi lá tentar pegar empréstimo de R$7.000, só que não conseguiu, obviamente. Empréstimo aí, internet, visualizadores, memes, merda. Agora o cara tá morto, velho, que tá fazendo piada. Tá fazendo piada do cara morto, meu irmão. O que você acha disso, Tio Paulo? Eu não tenho mais nada a perder, nada mais, meu achou. Ela assina o véio, nem morro. Aprende claro! Comédia! Quando segurei sua... Meu Deus! A música, nem fuderam! Você soltou a minha... É normal, ele é assim mesmo. O boneco do Tio Paulo viraliza na web... Mano! Vem após absurdo e sucesso de vendas em triambulantes. Ai, meu Deus! Fica dando mole que vai acordar dentro do Itaú fazer... Ei, mano, pela mudinha, deu, mano. Empréstimo. Tio e o Paulo, você tem que assinar... Tá, foi mal. Depois de toda a situação, ela foi interrogada e ela até deu uma gracinha ali. Talvez ela vá ser presa ou talvez não. E essa situação acabou gerando tanta repercussão que foi parar até fora, mano. Brasileiro é foda. Só que, antes de chegar ao banco, ele veio a óbito. Mas assim, ela viu a cara morreu no caminho. Meu Deus do céu! A cara morreu no caminho, tá entendendo nada. Imagina tu querer... Mano, imagina tu planejar roubar alguém que já tá perto de morrer. Aí vai lá, a pessoa morre. Mas será que a galera tava... Ixi, mas ela já tava... Ixi, acho que não, mano. Tá doido, é? O cara morreu no caminho e ele tancou. Tava com um de HP. Minha volta com um copo de água e dá um pouco pro tio. O bicho, meu Deus, como é que ele bebeu, mano? Como é que não caiu? Na boca dele, puta, a boca do cara cheia de água até agora. E depois de quatro longos dias, finalmente, o Gil Paulo poderá descansar. E eu descansaria, finalmente. Descansar, né? Veria o sol nascer em um universo agradecido. E você sabe muito bem como funciona o algoritmo do TikTok e acaba recomendando vídeo relacionado ao tio Paulo. É. Não tem nada a ver. Eu tava em live e um amigo meu... Bom, eu assisti um vídeo. Eu assisti um vídeo. Um vídeo. Tipo, eu não vejo nada, tá ligado? Mas apareceu um vídeo recentemente. Da filha do Michael Jackson cantando uma música dele. Eu arrastei pra baixo, tava outro. Arrastei pra baixo, tava outro. E era tipo, era a mesma música. Só que vídeo diferente. E eu só assisti uma vez. Eu vi uma vez. Tipo, era 20 segundinhos dela cantando o refrão. Eu assisti. Pensava que não ficou só isso, meu TikTok. É bizarro, mano. É por isso. Toda vez que aparece uma mulher gostosa dançando, eu já botou. Não tem interesse. Pra não ficar aparecendo direto, mano. Porque é putada. Você vê uma vez, já era. Já fodeu. Pesquisa. Faz a prova aí. Na internet é isso aí, mano. Presta atenção. Sei lá. Pesquisa qualquer coisa. Vai no Google. Eu falo, vai, tu quer comprar. Vai, tu quer comprar. Tá ligado? Tipo, ah, eu tava... Eu tô inteira. Eu queria ir num show. Procura um show aleatório. Fala, show na cidade tal. E abre. Tá ligado? O site. Dá uma roladinha pra baixo e sai. Abre teu Instagram e vai ver os stories do povo. Vai aparecer só coisa relacionada a show, mano. Ah, eu tava querendo comprar uma bolsa. Procura uma bolsa na internet. Abre teu Instagram. Entra num site. Depois entra no teu Instagram. Só vai ter anúncio de bolsa. Que ele parecia o tio Paulo. Parecia que ele tava morto. Aí eu fui dar uma olhada. Não, calma aí. Deixa eu ver esse aqui. Boa noite, galera. Como é que você está? Papai tá aqui dormindo, ó. Mano. Contando que ele é bonitinho. Mano, esse cara vai morrer, véi. Eu fiz aquele vídeo lá. Que estourou. Os pessoal das redes sociais pensando que meu pai tinha morrido. Ixi, ela abriu o oi. Será que ele morreu? Não. Aí eu tô vivindo a Silva. Ah, não. Vivindo a Silva não tá. Rapaz. Vivo. O cara podre na cama. Será que é tio Paulo? Aqui é tio Paulo. Aqui, ó. Não, e aí, rapaz. É assim. O cara tá podre, mano. Mano, só faltaram enterrar, mano. Posição. Trabalhou de serpente na época de Noé. Assinou e foi do Mimi. Eu vi o vídeo da moça indo com ele no banco. Fazer empréstimo. Quando você faleceu. Sim. Sim. Galera, ele não tá morto, pelo amor de Deus. É normal dormir com a boca aberta assim. Meu avô, onde morrer, sempre dormir assim. Valeu, muito obrigado. Meu avô, onde morrer, sempre dormir assim. O cara tá morto, então. Porra. Um de HP. Você era criança quando ele faleceu? O Pedro primeiro tá aqui. Sim. Moço. Tenho certeza que ele ainda tá vivo. Tio Paulo, tá ouvindo. O senhor precisa assinar. Se o senhor assinar, não tem como. Ele tá com 98 anos. Tá, porra. O bicho. Mas é bizarro como é que a velhice ataca, viu, véi? Eu tenho um... Meu tataravô tá vivo, tá ligado? Ele tá com 99 anos. Mas o bicho tá bom, tá ligado? O bicho tá bom todo, mãe. Tá de jeito aí, não, bicho. Ele senta, ele anda. Ele toma banho sozinho. Ele come sozinho. Eu não sei, véi. Estou cansado. Esse aqui... Esse aqui, rapaz. Boa tarde, galera. Meu pai tem o costume de dormir com a boca aberta. Ele tá ótimo. Ótimo, ótimo é uma palavra. Ótimo. Eu dormi assim. Eu dormi assim. Até que um dia que é uma arenda na minha boca. Puta, mano. Imagina uma barata passando a boca desse velho. Caramba, o cara tá... Dormindo. Todo podre, mano. Coitado, véi. Morreu de quê? Parece mesmo que ele morreu, véi. Porque não dá pra ver um cara desse e achar... Não. Obviamente... Acho que ele tá vivo, né, mano? Ele tem que... Não, pelo menos... Vivo ele não tá. E vivendo ele não tá, né? Tá vivo, mas tá vivendo? De todos. Reflitam com essa aí. Ele tem que ir dar de todos. O verdadeiro sono eterno. Ai, meu Deus. Eu tô estourando com esses coitados, véi. Meu Deus. Tá só a múmia, tadinho. Tá. Tá só a múmia mesmo. Caramba, irmão. A múmia. A lenda é que ele tá dormindo... Já tem cinco meses. Mas o cara só dorme, véi. Ele tá dormindo com os anjos. Amém. O cara nem tem da piada. Não, ele tá... E o cara que fez o vídeo, ele tá de boa com os comentários, né? Pessoal que fica de piada deveria tirar esse tempo pra refletir a vida um pouco. O aconselho mesmo. Sempre tem, né? Parabéns pela dedicação com seu pai, meu caro. Até que enfim um comentário de respeito. O pessoal brincando, achando que nunca irá envelhecer ou que os pais vão ficar assim também. A vida só se torna divertida ou chata dependendo do modo de visão que você tem sobre ela. A morte é inabalável. Quer muito doar esse teu peidão? Tipo, não tá se aperfecido. O outro peidão. O dono do vídeo curtiu todos os comentários zoando. E simplesmente ignorou o seu bancado, o bom samaritano. O cara que fez o vídeo. Tá achando engraçado, mano. Adolescente acordar de mesmo, normal. Tem quantos anos, cadê? Não tem nem um mês. O coitado até já... Não tem nem um mês novinho. E eu dormindo depois do meu alarme tocar 30 vezes. A boca desse velho parece um cu. Assinado João Doidão. O que é esse João Doidão? O que é esse João Doidão? Desculpa a pergunta. Ele tem quantos anos... Ele tem quantos séculos? Quanto séculos. Aí, ó. Aí, até o fim, ó. O filho do cara zoando. Dorme embaixo, negue. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Olha o jeito que esse filho da puta dorme. Olha o jeito que esse arrompado do... Esse filho da puta dorme. Ai, cara... Não dá, cara... Ai, eu vou morrer, velho. Não dá, não dá, viado. Do jeito que esse cara dorme, meu irmão. Não dá. Não dá, velho. Eu dorme de jeito aí, meu. Amor é... São exatamente... O cara tá morrendo de rir enquanto o cara... O filho do cara tá falando pra caralho. Parece que ele morreu. Mas ele não morreu. Ele tá vivo, ele só tá dormindo, mano. Mas que estranho. O FDP parece a Krenny. É Krenny. O cara só é FDP porque ele dorme de boca aberta, tá ligado? Por que você tá rindo disso? Como é que tu não acha isso engraçado, cara? O cara tá dormindo, mano. Todo... Meu Deus. A cor é bonitinha. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite, boa noite. Tá aqui dormindo, ó. Eu tenho que ele é bonitinho. A cor é bonitinha. Porra, cara, é engraçado. Não, mas ele tá dormindo, cara. Ele tá dormindo, ele não tá morto. Por que vocês estão achando que é triste, velho? O cara falou que achou triste, mas... Só é engraçado enquanto ele tá vivo, porra. Mas ele tá... Ele morreu, acabou a graça. Tô dormindo. Tu achou triste o cara dormir, é isso? Tu vê tua avó dormindo, tu... Nossa, tô triste, minha avó tá dormindo. O cara tá achando bonitinho, mano. Como é que tu acha o cara triste? Tinha o Paulo depois de pegar o empréstimo aí. É literalmente a definição do morreu, mas passa bem. Literalmente a definição. Morreu, mas passa bem. Ai, cara. Ai, viado. O que será que acharam, né? Vivo em da Silva. Vivo em da Silva. Ai, tá dormindo. É isso, é isso, é isso. Papai, tá muito essa de graças a Deus. Aí, graças a Deus. Melhorou, sarou a pneumonia. Amém. Sarou o problema do coração, que eu tinha uns probleminhas lá, mas já deu certo. Aleluia. Velho, então, ó. Zero bala. Aí, zero bala. Pra dentro. Vocês podem fazer comentário aí, ó. Para, viado. Meu Deus. Aí, que som gostoso. Valeu, galera. Um abraço. Rapaz. Rapaz. Cara, tô ouvindo. Mano. Mano, por que que os véi dormem que nem? Mami, vamos levantar pra lanchar. Mano, por que que os véi dormem assim, mano? Tá na hora, vamos acordar. Mano, eu acho que é alguma coisa, assim, que acho que eles têm comum, mano. Minha avó dormia assim. Rapaz. Meu pai dorme assim, ó. Pai dorme assim, parecendo defunto mesmo. Até o tio Paulo parece mais vivo. Mano, ele vivo. Olha o cara vivo aí. Doido. Eita. Ah, o Carlinhos doido. Oxi. O pai do Carlinhos. O que foi? Eu quero passear pra lá. Vai até usar, meu Deus. Essa é pra cá. Essa é pra cá. O vídeo tá doidão, né, mano? As vozes não param, né, mano? As vozes não param. É, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like. Pelo amor de Deus. Ao supor que eu tô voltando a postar aqui no canal principal, então vai ter um vídeo... Eu tô gostando. Outro mais trabalhado, outro mais simples. Eu acho que esse aqui foi bem simples, mas, sei lá, não tem muito o que comentar sobre o que aconteceu. Então o vídeo vai ficar bem curtinho mesmo. Então é isso, rapaziada. Valeu e fui! Tá legal, mano. Vídeo é um bom. Esse do gordão da XJ até é putaria, tá? Esse do gordão... Esse do gordão... Esse do gordão não dá não, mano. Meu amigo, esse vídeo aqui do gordão é bom, né? Esse da BGS aqui eu não vi até agora, rapaziada. É bom mesmo? É bom mesmo? Vocês querem que eu veja esse? Vocês querem que eu veja esse aí? Diga aí se vocês querem que eu veja esse pra mim veja esse.